Samba Samba De Janeiro Samba Samba De Janeiro Samba De Janeiro S Goblin Samba Sempre assim Em cima Em cima Em cima Em cima Sempre assim Em cima Em cima Em cima Em cima Fazer Sempre assim Em baixo Embaixo Seis Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Samba! Samba de Janeiro! Samba! Samba de Janeiro! Samba de Janeiro! Samba de Janeiro! Samba! Samba de Janeiro! Samba! Samba de Janeiro! 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 Obrigado.